Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça agora com as notícias do Poder Judiciário. O segundo semestre forense do Superior Tribunal de Justiça começa hoje, às duas da tarde, com sessão da Corte Especial ao longo dos próximos meses. Diversos processos com grande impacto jurídico e social estarão na pauta dos colegiados do tribunal. Um deles é o julgamento iniciado em dezembro do ano passado, que envolve quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eles são acusados de participação em um grupo criminoso, que em troca de propina atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. A previsão desse julgamento é no dia 7 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça vai promover nos próximos dias 7 e 8 a 18ª Jornada Lei Maria da Penha. Um espaço para debater os desafios enfrentados pelo sistema de justiça. A abertura do evento será em uma escola pública, a 35 quilômetros de Brasília, no Sol Nascente, Região Administrativa de Ceilândia, que passará a ser atendida pelo programa Maria da Penha Vai à Escola. No CNJ serão realizados debates e oficinas de capacitação de profissionais de diversas áreas na criação de uma cultura de respeito e não violência entre as pessoas. A programação está na página do CNJ. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.